O que está acontecendo aqui na casa? O Alvin quer lavar a louça. Mas por quê? Porque ele falou que ele não quer. Hoje todo mundo limpou a casa e sobrou a louça. Ele deu um argumento de que queria lavar o rato dele. Vem aqui, Alvin. Vem que se xixi. O Alvin, ele não é de limpar, mas ele paga e os outros podem limpar. Então ele paga alguém pra lavar. Agora fala aí, o que eu usei aqui que está aqui. Ah, mas como? Não, agora por que o pessoal não toma atitude do que todo mundo fala na casa? Desde quando chegou, sujou, lavou, não é? Mas o que você falou? Desde quando eu pego o meu prato, o senhor não pega e lava? Às vezes até o barone deixa o dele, eu pego e lavo o dele junto. Eu estou mentindo, barone? Mas não entrava do Alvin. Se for assentar a compra, vai ser só pra comer. Tem que ir pra lavar a louça, Alvin. Mas a gente não vai cair, não. Mas se faz o da compra, eu fui eu que vim nessa linhagem. Então, você falou. Cada um, então, o barone faz a compra pra todo mundo. Ué! Mas você falou, então o barone faz a compra só pra ele. Aí é egoísmo, lavar a louça, só porque você não sujou nada que tá ali. Então, na hora de comer, só quem fez a comida vai sujar. Aí eu sou um besta, aí o pessoal é malandrão. Eu cheguei agora, não sujei o chão. Eu cheguei o chão do que o Gabriel. Lavar não, Ana. Lavar não. Você vai trabalhar com a alça do Alvin. Pronto. Pode deixar aí. Então, gente, continuando. Por causa do Alvin, a gente não vai ter compra pra dentro de casa. E aí? A gente merece dar palmas pra ele, né? Já não. Lembrando, a gente tem coisa aí. Mas, tipo, não tem aqueles luxo, né? Que é finalzinho de estoque. Finalzinho de estoque. E agora? O que nós vamos fazer? Agora todo mundo pega ele e faz ele lavar a louça. A casa contra ele, irmão. A casa contra ele. Vamos fazer ele lavar a louça, porque a gente vai ficar sem compra. Vai lá, você ainda. Vou lá agora. Não, eu ia pegar meu cafezinho, mas deixa quieto. E aí, Alvin? Cadê você? Não, não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. Agora a gente vai ficar sem compra por causa de você. Cagem em mim, não. Cagem em mim, não. Tá louco? Foga do caralho. Deixa um monte de louça pra me lavar. É só você pagar. Você pagar o quê? Vira o quê agora? Tá louco? Por dinheiro todo mundo vai lá e lava. Vai, pede pra ir lavar de coração, ver se alguém vai lá e lava. Então, então vai lavar de coração. Vai lá lavar de coração. Já manda a limpeza. Fala pra ela vir limpar de coração pra ver se a tia da limpeza vai limpar de coração. Aí é uma coisa. É o trabalho dela, não é meu trabalho ficar limpando. Ah, não? Você tá aqui pra quê? Só pra gravar e ganhar dinheiro. Não é gravar e ganhar dinheiro. Eu não pago os outros não pra limpar a minha parte? Então. Então pronto. Eu falei, o Alvin não paga a parte dele. Mas e aqui? Mas aqui foi o seu quarto. E daqui quarto? É. Aí tá bom. O Luan ficou a noite inteira jogando videogame. Tinha roupa dos outros aqui que nem minha era. Nós tiramos tudo pra eu pegar e ter que lavar a louça também. Ah, cê é louco. Dá licença, mano. O povo da casa não pode falar. O povo da casa não, caralho. Mandar todo mundo da casa vir e clama. Por que só a Sabrina veio aqui falar comigo? Por que ninguém toma tia e veio falar comigo? Penóbio, você é amigo do Alvin. Cê acha que ele tá certo ou tá errado? Do quê? Ele não quer lavar a louça. Ih, eu tô errado. Aí a gente vai ficar sem compra porque ele não quer lavar a louça. Pique, cuzão. Tá ligado. Tem lá também. E já que você é amigo dele, por que você não vai lavar lá? É isso mesmo, eu lavo. Olha, seu amigo vai fazer a boa pra você, Alvin. É, para de ser otário. Poxa, tá ligado. E nessa casa aqui, Alvin, porque o pessoal vira as costas pra falar pros outros. Ninguém fala na nossa cara. Fala aí, parça. Eu tô falando na sua cara que eu falava louça. Ninguém falou nada nas suas costas, não. A Gabi perguntou. Quem não tá fazendo, Alvin, não fez nada? É mentira? Você fez nada que eu fazia aqui, quem limpou essa... Opa, Abraão, no vídeo aí. O que eu quero, o que eu quero, mano? O que eu quero, o que você pode tá fazendo. O que você pode tá fazendo, pelo amor de Deus. Olha o vídeo. Ixi, o... E só os asco. Vai ficar assim? Acorda, filho. Oriana, você tá sabendo o que tá rolando na casa? Amiga, eu escutei, mas eu tava tomando bem. O que aconteceu? Então, o seu namorado, ele não quer lavar a louça, porque ele falou que já te ajudou a limpar aqui, só que a gente agora vai ficar sem comida, porque ele não quer lavar. E aí, o que você acha disso? Não é só ele que tem que lavar? Então, porque falaram que ele não fez nada até agora, então a louça ficou pra ele, só que ele ficou puto da vida. Mas ele me ajudou aqui. Então, aí agora a gente vai ficar sem comida. O que você acha sobre isso? Não, não quero ficar sem comida. Mas tadinho também, tem um monte de menino que tá deitado lá e não fez nada, viu? Então, aí quem você acha que deve lavar no lugar dele? Cainan. Cainan? Cainan. A namorada dele tá ali. Sempre sobra pro Cainan. Sempre sobra pro Cainan. Então, o Cainan vai lavar a louça, na opinião da Mayri. Opinião da Mayri é o Cainan lavar a louça, meu namorado não. É, o namorado da Mayri não. Cainan vai lavar a louça todo dia. É, mas aí agora, o que você acha, Cainan, que deve lavar a louça? Eu acho que o P9, porque o P9 não tem nada. Ele pegou a vassoura ali agora pra varrer, tava varrendo igual a cara dele, só pra falar pra fazer alguma coisa. Vou falar pro P9. E eu gravei a história, pode ver lá como é que tá que ele tava varrendo. Tava só passando a vassoura assim, ó. Vamos perguntar pro resto da casa, gente. Puto da vida. Luan. Bom dia, né? Bom dia. Luan, tá tendo uma disputa aí pra quem vai lavar a louça. P9, Cainan ou Alvin? Quem? Alvin? Alvin tá na votação da casa. Tá sabendo que a gente vai ficar sem comida? Tá sabendo que a gente vai ficar sem comida? Vamos ficar sem comida? É. Por quê? Porque não querem lavar a louça? Vergonha, né? Vergonhoso. É, bem isso mesmo. E você, gordinho? O que você tá achando sobre isso, sobre essa treta aí na casa? Ficar sem comida, sem querer lavar a louça, tá? Ó, temos três votados pra poder lavar a louça. Cainan, Alvin e P9. Quem você acha que deve lavar? Ah, eu acho que o P9. O P9 fica lavado. Sem problema nenhum, papai. A terceira é que o Alvin não quer lavar a louça. E aí a gente vai ficar sem comida por causa que ele não quer lavar a louça. Laçou isso? É. Aí agora tá rolando votação na casa. Pode eliminar o Alvin. Eu voto. Vai pra casa um pouquinho, tá muito estressado. Votação, então? Não, mas é bom que o B9 tá falando com a louça, tá ligado? Fazer o quê, né? Tá ligado, quer ser ajudado. É. Então? Tem que limpar a louça lá, Sabrina? Não, só tem que limpar lá. Porque a sua namorada já lavou. Ai, P9, se tiver um talo, você te ajuda. Agora só tem que limpar, porque a sua namorada já lavou já. Só tem que limpar. Já é. Demorou, então? Já é. Então? Não, tem que terminar de arrumar o quarto. Tá bom. E você? Tá na votação da casa pro Alvin ir embora? Eu não, eu não. Não, porque é assim. Não sei, P9, tá? Porque, tipo, todo mundo tá querendo fazer as coisas que nem ele. Não, então... Descansar. E vocês dois, votam na eliminação ou não? Não, não, não. Não, não é isso, tá legal? É, a manha dele. Sei lá, mano. Ele é muito legal. Gente, aquele ali é o próprio varal. A gente não pode confundir vida real com trabalho, tipo, vida pessoal com trabalho. Não quer mais. É. Então, eu falei, dá cenzinho pra mim que eu lavo. Cenzinho? Cenzinho. O Elton pediu 20 reais. Não. Hoje, mas... Então, eu acho que na DGI é paga, que você pode pedir a dinheira pra fazer as coisas. Não, não. Ai, gente, eu acho que... Se ele não quer mudar, ele tem que ir pra casa dele, mas se ele... Se a pessoa quiser aceitar o dinheiro pra fazer, tá da feita, né? Mas se ele não quiser aceitar... Ele não quer mesmo, né? É, ele não quer mesmo. É isso, né? Então, é isso, né? E você, tá na votação pro Alvinho embora? Quem? Alvinho embora? É. Ah, uma série, né? Cansa um pouquinho, umas ferinhas. Ah, eu acho que eu quero fazer dinheiro pra ele. O que faz? Dependendo de caixa de casa, cara. Caixa de casa, em vez de ser esperto, usar o caixa da casa pra nós pegar outra goma. E o pessoal, em vez de fazer o dinheirinho deles, não faz. Quer ficar na aba de caixa de casa? Não vai fazer dinheiro assim, né? Agora tá todo mundo na votação, Alvinho, pra você tirar umas ferinhas. Poxa, eu vou embora, suado. Eu chamo o Braco agora. Quem faz? Você é muito orgulhoso. Ai, é difícil, é que eu tava olhando, não vou fazer, não posso tirar. Vamos ver o resto do povo. Luquinhas, aqui, ó. E você, P9? Tá na votação pro Alvinho tirar umas férias? Ah, tá ligado, é meu parça. Não vota em mim, pai. É, né? Seu parceiro, né? Não pode fazer isso. Dá mais. Cadê o resto do povo? Ai, gente, o povo foi tudo... Deu tudo uma voltinha, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.